Entre no quarto Sinta a glória de Deus Sinta a glória do Pai Não se detenha se as lágrimas rolarem E as batidas do seu coração acelerarem É Ele mexendo os secretos da gente O lugar que ninguém conhece mais Ele viu e sabe curar Ele viu e sabe o remédio pra curar toda ferida Jesus Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Eu não quero ouro Tua presença Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença Tua presença É o meu remédio Jesus Tua presença Eu não quero ouro Tua presença Tua presença Tua presença É o que eu mais quero Jesus Tua presença É o meu remédio Jesus Deus Eu perco dinheiro Eu perco dinheiro E perco amigos Só não quero perder Tua presença Tua presença Senhor 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 Eu não posso perder A Tua presença Pai Eu não quero ouro Eu não quero ouro Tua presença Oh Deus Confie Senhor Queremos mais A Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença